Yeah, 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 esse é o dia pra não, vamos celebrar Bruno Coponelo, meu irmão de coração, sempre firmeza, cheio de emoção Nas vitórias e nas quedas, tamo junto no game No Playstation, amizade não tem fim, não tem frame Qualidades, mil, bem especial Mas tem um defeito, é palmeirense, afinal Mesmo assim, a gente não para de zoar Porque a amizade é forte, nada vai quebrar Parabéns, Bruno, não, esse é o seu dia Vamos fazer festa, vamos com alegria Trap no som, o Playstation na mão Bruno Cogumelo, você é nosso irmão Lembra aquele gol, aquela jogada sinistra No FIFA ou no PES, nossa parceria é mística Cada risada, cada momento vivido São memórias que ficam, jamais serão esquecidas Qualidades, mil, bem especial Mas tem um defeito, é palmeirense, afinal Mesmo assim, a gente não para de zoar Porque a amizade é forte, nada vai quebrar Parabéns, Bruno, não, esse é o seu dia Vamos fazer festa, vamos com alegria Trap no som, o Playstation na mão Bruno Cogumelo, você é nosso irmão Hoje é dia de comemorar Deixa tudo pra lá Bruno, você merece, vamos blindar A cada conquista, a cada desafio Com você, meu amigo, sempre faço brilho Parabéns, Bruno, esse é o seu dia Vamos fazer festa, vamos com alegria Trap no som, o Playstation na mão Bruno Cogumelo, você é nosso irmão Parabéns, Bruno, hoje é seu dia Vamos celebrar com emoção Cogumelo, você é nosso irmão Essa é pra você, com todo o nosso coração Hoje é dia de comemorar Deixa tudo pra lá Bruno, você merece, vamos blindar A cada conquista, a cada desafio Com você, meu amigo, sempre faço brilho Parabéns, Bruno, hoje é seu dia Vamos celebrar com emoção Cogumelo, você é nosso irmão Essa é pra você, com todo o nosso coração